Ai, filho, que saudade de você. Pronto, já tá na hora da gente ir embora. Deixa ele mais um pouquinho, só mais um pouquinho comigo, Leonardo. Já que eu não posso deixar meu filho tanto tempo maluco como você. Ai, Leonardo, eu só quero o melhor pro meu filho. Eu sou louca por causa disso? Fala, sou. Eu sou o estado mental, já que é perigoso pro nosso filho e pra mim. Será que você não percebe que tá fazendo mal pro Joaquim? Eu não quero mais vocês brigando. Já encheu. Solta aí! Meu, vem cá! Solta! Se volta, se volta! Não vai! Sai! Me dá! Vem, Joaquim! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Eu vou matar você! Joaquim, vem cá! Me solta! Eu vou matar você! Eu vou acabar com você, Leonardo!